Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Quem sabe você como eu? É um cristão? Faz a obra de Deus? Gosta de ouvir a palavra? Frequenta os cultos? Quem sabe você até é envolvido, tem um ministério, trabalha para Jesus, é envolvido nos grupos da sua igreja, nos grupos dos lares, algumas igrejas trabalham com pequenos grupos de evangelismo, outras têm a campanha evangelizadora, enfim, muitos trabalhos que as igrejas têm de uma maneira diferenciada, mas todos, com certeza, com o mesmo princípio. Você é envolvido, você trabalha, ou quem sabe você não trabalha tanto, mas você se diz evangélico, você busca fazer a vontade de Deus, é tanto que você está aqui na Rádio Nova de Paz, mas essa palavra aqui, ela muito me toca e por algumas vezes na minha vida eu já parei para pensar nessa palavra e meditar, Senhor, o que é que está faltando em mim? Você já perguntou alguma vez a você mesmo e a Deus, Senhor, o que é que está faltando em mim? O que é que eu preciso mudar? Algo dentro de mim me diz que eu preciso melhorar. Eu não quero ser esse cristão que eu estou sendo, ainda que envolvido na igreja, ainda que declaradamente evangélico desde pequenininho. Não é só isso que eu acho que Deus planejou para mim. Eu vejo aqui Deus fazendo um alerta muito grande para a igreja de Éfeso, conhecida como a igreja que abandonou o primeiro amor. Eu percebo que essa igreja aqui, ela estava fazendo tudo corretamente. Essa igreja, ela tinha um povo zeloso pelo que eles acreditavam. Veja o que Jesus, Ele diz aqui na sua palavra. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. E aí eu olho para mim e digo, será que Jesus, Ele também olha para mim e Ele pode dizer isso? Jesus, Clarissa, eu conheço o seu trabalho, amém. Eu estou trabalhando, Jesus. Eu sei que eu deveria trabalhar mais, mas eu estou trabalhando. Continuando aqui, sei que você não pode tolerar homens maus. Amém, Jesus. Eu realmente, eu tenho lutado para defender a verdade e quem vem com mentira, sai da minha frente. Amém. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Sim, Jesus, eu tenho me esforçado, tenho levado pedrada, humilhado algumas vezes, sou alvo de zombarias. Mas eu estou firme, Jesus. Aí agora vem o versículo de número 4. Entenda bem aqui. Jesus dá um monte de ok para aquele povo. Vocês estão bem. Vocês estão bem na doutrina. Vocês entendem a palavra. Vocês têm trabalhado. Vocês têm enfrentado lutas. Vocês têm sido contra o pecado, contra os pecadores. Contra os homens maus, a Bíblia fala aqui. Mas eu tenho uma coisa aqui contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês deixaram de lado. Aí você pergunta, como assim, Senhor? Que primeiro amor que você está falando? Que amor é esse que Jesus está se referindo aqui nessa mensagem que eu, nessa geração, observo em mim que posso estar em falta com Deus? Eu gostaria de levar você a essa reflexão. Você pode estar hoje dentro da igreja, trabalhando muito para Jesus. E a sua motivação pode estar errada. E a Bíblia fala que há um grande perigo nisso. Esse primeiro amor, amado, amada, é o que nos faz colocar Jesus acima de todas as coisas. Isso aqui, o Senhor fala em uma das suas parábolas, lá em Mateus no capítulo 13, o versículo de número 44. Deus está falando com você nessa manhã e Ele está dizendo assim, eu quero que você me coloque acima de tudo. Eu não quero você fazendo a minha obra e nem se dizendo cristão, nem se dizendo evangélico. Apenas por religiosidade, por hábito, por costume, por rotina. Você está entendendo que Deus está falando com você nessa manhã e Ele está lhe chamando para um relacionamento íntimo, um relacionamento de verdade, um relacionamento pessoal. Deus, Ele quer que você saia dessa superficialidade. aleluia, 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 aleluia. Ah, esse evangelho que eu tenho vivido, que você tem vivido. Eu sinto dizer que está muito distante do que Deus tem para nós. Está muito distante. E quando eu tenho essa consciência, quando nós temos essa consciência de que nós estamos muito distantes do que Deus tem para nós, ou eu desisto de vez, ou eu faço o que Deus quer que eu faça. Eu me arrependo. A palavra de Deus vai dizer aqui, te arrepende desse negócio. Volta do lugar onde caíste. A tua motivação está errada. A tua motivação não é a motivação que deveria ser. O Senhor vai falar aqui com você nesta manhã. E nós vamos orar. Ele vai falar com você a semana inteira nessa palavra. Mateus 13, 44. Veja esse amor. Veja como é que Jesus quer eu, quer você. Como ele me quer. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria. Vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aleluia. Você entendeu o que Jesus está dizendo aqui? Você está entendendo? Jesus está dizendo assim, olha, ei filho. Este evangelho, esta verdade, na tua vida, ela é um tesouro. Ela é um tesouro. Que você encontra. Que você encontra. E você agora vai e vende tudo o que você tem. Ou seja, você abre mão de tudo nesta terra. Para comprar. Aquele tesouro. Aquilo ali se torna prioridade. E o que eu acho interessante aqui. É que ele vai transbordante de alegria. Como está a tua alegria em servir a Cristo? Ei, amado, amada. Eu quero perguntar a você nessa manhã. Como está a tua alegria em servir a Cristo? O apóstolo Paulo, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Esse homem, quando ele descobre o tesouro, ele se apaixona pelo tesouro. E ele transbordando de alegria, ele diz assim, eu abro mão de tudo na minha vida. Para adquirir esse tesouro para mim. Talvez você ainda não está transbordando de alegria na presença de Deus. Talvez eu não estou como deveria estar. Porque eu não consegui visualizar esse tesouro como eu deveria. Talvez você, amado, amada. Serve a Jesus até hoje de ouvir falar. Você serve a Jesus porque os seus pais lhe ensinaram a servir. Você serve a Jesus porque você aprendeu a estar naquele convívio social da igreja. Porque é bom, né? A gente vai para o culto. A gente está com os irmãos, a gente conversa no final do culto, a gente come uma pizza. A gente sai. Eu faço parte da comissão. Eu viajo com as irmãs. Eu me encontro nos encontros lá nos pequenos grupos dentro da casa do irmão. No final tem um lanchinho. É um convívio social muito importante. Sim. Mas não é tudo. Qual é a tua motivação? Jesus está falando para esse povo aqui e está falando para você nessa manhã. que você precisa encontrar esse tesouro e entender que isso é o que você tem de mais importante nesta terra. Isso aqui está mostrando alguém que teve um encontro real com Jesus que eu preciso ter mesmo tendo 30 anos, 40 anos de crente. Aleluia. 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 Aí veja o que acontece. Alguns perdem essa essência que alguns nunca tiveram. Entenda? Algumas pessoas conheceram o tesouro, se apaixonaram pelo tesouro e depois foram se esquecendo do tesouro, foram se esquecendo de comprar aquela propriedade. Quem sabe você um dia já teve esse relacionamento íntimo, próximo, sincero com Deus, mas o tempo foi passando e esse amor foi se esfriando. O Senhor hoje, nesta segunda-feira, Ele está te despertando e dizendo assim, minha filha, meu filho, é tempo ainda de voltar, volta. Volta para a terra do tesouro. Aleluia. Volta para adquirir essa propriedade, para deixar tudo de lado e colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida. O outro tipo de pessoa é aqueles que ainda não conheceram esse tesouro e que precisam conhecer. Para aqueles que foram perdendo esse amor, que esse amor foi se esfriando, se esfriando. Mateus 13, 20. A palavra de Deus fala sobre essa alegria inicial que se perde. É a semente que foi semeada em solo rochoso. Veja, é alguém que ouve a palavra, a recebe com alegria porque Jesus é a coisa mais linda do mundo, é muito bom. O evangelho, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é apaixonante. A mensagem da cruz, ela é gloriosa. E muitos recebem esse evangelho com alegria, mas não cria raiz. Aleluia. Quando chega a angústia, quando chega a perseguição. Ai, a pessoa logo desiste, se entristece. Mas veja que outros cristãos, mesmo diante de muitas provações, ainda permanecem. Alguns esfriam, alguns permanecem diante das adversidades. E eu percebo que esta fé, este amor, não depende das circunstâncias. Não depende das pandemias. Não depende das enchentes, dos desmoronamentos de barreiras. Não depende do relacionamento conjugal que está aí bombardeado, que está por um fio. Não depende da sua vida financeira. A questão é a atitude que eu devo ter diante das lutas da vida. Eu me lembro dos apóstolos de Jesus. A Bíblia me conta que por algumas vezes eles foram açoitados. Por estarem pregando o evangelho. Será que você estaria disposta? Será que eu estaria disposta? E você, amado, estaria disposto? E a Bíblia me conta que após eles serem chicoteados, disseram a eles assim, olha, vocês foram chicoteados agora, cala a boca. Vão-se embora e não toquem mais no nome desse Jesus. Aí a Bíblia diz que eles saíam ali do sinédrio alegres. Alegres, 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 regozijando-se. Porque eles eram considerados dignos de sofrer por amor a Cristo. Aleluia. E você se entristecendo por tão pouca coisa. E você abandonando a fé por tão pouca coisa. E você trocando Jesus por algumas horas no seu celular. E você trocando a intimidade com Deus pela intimidade com seus amigos. e você trocando horas de qualidade que você deveria oferecer a Jesus pelos pratos de lentilhas dessa vida, pelos enganos, pelas coisas que não te agregam infrutíferas. Cifras. Aleluia. Aleluia. Amado, amada. Jesus está me chamando para fazer do reino dele essa prioridade absoluta. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Esse amor, ele, ele nos leva a viver a nossa fé de verdade, intensamente a nossa fé. Você lembra no início da era cristã? Logo após a ressurreição de Jesus, Jesus sobe aos céus, deixa a mensagem aqui na terra, e os primeiros cristãos cheios de amor no coração são duramente perseguidos e eles conseguem transpor todas as barreiras. Eles conseguem continuar perseverando. A Bíblia me conta que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Está lá em Atos capítulo 2, versículos 41 até o 47. Eu estou lendo algumas partes isoladas. Veja, muitos prodígios e sinais eram feitos por eles. Olha, Deus se revelando através da vida desses homens e se revelando também através do amor. Eles olhavam para as necessidades dos outros. Eles não eram egoístas. Eles pegavam o que eles tinham e eles dividiam para os demais. Olha o amor de Deus se revelando. Olha o amor de Deus se revelando aqui. Eles perseveravam no templo, partiam o pão, iam de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, louvando a Deus. Aleluia! 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 Olha uma igreja aqui viva, uma igreja cheia de paixão, uma igreja cheia de fervor. Aleluia! O salmista, lá no Salmo 73 e o verso de número 25, ele olha para Jesus e ele diz A quem tenho eu no céu, além de ti? E na terra, não tem nada mais que eu desejo, além de estar junto a ti. Esse fogo do amor de Deus faz com que nós trabalhemos para ele com a motivação correta. E Deus, ele mostra isso. Você lembra lá com Pedro? Depois que Pedro nega Jesus, Jesus retorna após a sua morte e questiona Pedro. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu conhece o meu coração? Aí Jesus diz, Pedro, então trabalha. Veja que o amor a Deus está extremamente ligado ao trabalho. É você trabalhar para Jesus com a motivação correta. Pedro, se tu me amas verdadeiramente, trabalha, apacenta o meu rebanho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí você pode dizer assim, nós já vamos orar, eu já estou finalizando aqui. Aí você pode dizer assim, ok, eu entendi. Vamos resumir aqui o que eu já disse até agora. Eu entendi que aquele povo da igreja estava trabalhando. Mas estava trabalhando para Jesus e cumprindo o que Deus queria com a motivação errada. Exatamente. Eles estavam fazendo por hábito, por religiosidade. Havia se tornando um costume. Eles estavam trabalhando porque aquilo já tinha se tornado algo comum na vida deles. E aí é que eu fico chocada. Porque eu posso também estar vivendo esta realidade. Eu posso estar vivendo este evangelho. Eu posso estar trabalhando para Cristo. Eu posso estar frequentando a igreja. Mas eu posso não estar fazendo por amor. Meu Deus. Meu Deus. Ou eu nunca tive este amor. Ou eu perdi este amor. E isso é muito importante. O Senhor chama a atenção deste povo. Porque Ele diz assim, olha minha filha. Eu quero que você compreenda. Você sabe que seu filho. Ele obedece. Mas você quer que ele obedeça entendendo. O seu amor por ele. Não é assim? Olha meu filho, eu não estou te privando de algo. Porque é para te machucar. Eu não estou te privando de algo. Eu não te disse não. Não é para você simplesmente perder. A oportunidade de fazer este algo. Não. Você quer que ele entenda o seu amor. Revelado através daquela proibição. Ou daquela atitude que você tomou. Da mesma forma Deus está dizendo assim. Olha. Eu quero você. Fazendo a minha obra. Eu quero você vivendo este evangelho. Agora eu quero você vivendo com amor. Que a sua motivação seja o amor. Aleluia. Que não seja superficial. Que seja íntimo. Que seja profundo. Que seja sincero. Aleluia. Senão uma hora você vai se cansar. Uma hora você vai se cansar. Você não está criando raiz. Você precisa criar raiz. Eu quero continuar amanhã essa mensagem. Eu quero falar com você, amado ou amada. Sobre essa religiosidade que nos toma. Toma os nossos dias. Inunda as nossas igrejas. Muito me tristece ver. Pessoas tão preocupadas com costumes humanos. E misturando costumes com doutrinas. Tão preocupados com o estilo de roupa tal. O estilo de roupa tal. Tão preocupado com o corte de cabelo. Tão preocupado com isso. Com aquilo. Com coisas tão pequenininhas. E eu vejo o diabo. Nosso adversário. Tirando proveito disso tudo. Porque fulano de tal. A igreja mais santa. Não pode. Estar. Visitando a outra igreja. Que é menos santa. Ou que não é irmão. Que é primo. Meu Deus. Quanta religiosidade. Quanta. Porque essa é a roupa de usar no céu. Meu Deus. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia Jesus. Tenha misericórdia Jesus. Quanta religiosidade. Quanto zelo. Porque eu estou motivado. Para transparecer algo. Que eu não tenho. Como os fariseus faziam. Se assentavam nas primeiras fileiras da igreja. Ah, Senhor. Muito obrigada. Porque eu não peco. Porque eu dou o meu dízimo. Porque eu me visto com a roupa do céu. Porque eu sou muito crente. Porque o costume da minha igreja é o costume mais santo. Obrigada, Deus. Porque eu não sou como aquele cobrador de impostos. Porque eu não sou como fulano cicrano. Que agora está querendo fazer isso e aquilo. Eu sou muito... Ah, Deus. Quanta religiosidade. Aleluia. Qual é a sua motivação? Qual é o que? Sabe o que é motivação? É que me motiva a agir. Qual é a motivação de uma pessoa que vive vigiando o pecado dos outros? É o motivo da minha ação. O que é que me leva a agir? Por que eu estou agindo dessa forma? Será que eu estou agindo com amor? Será que tem amor nas minhas ações? Será que tem amor nas minhas cobranças? Será que tem amor nessa minha pregação? Será? Será que tem amor aqui nisso tudo que eu estou falando? Aleluia, aleluia, aleluia. Será que tem amor aí no teu coração? Por Cristo ou você? Você está apenas aí frequentando a igreja? Deus está te chamando para esse relacionamento, hein, minha filha? O meu amor, que ele seja a tua motivação. Aleluia. Que você encontre esse tesouro escondido. Se apaixone por ele. Diga assim, eu vou colocá-lo como prioridade na minha vida. Ele é tudo o que eu tenho. O que tenho eu no céu, além de ti. E aqui na terra, Senhor, não tem nada mais que eu deseje, além de ti. Como disse o salmista. Aleluia. 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 Paulo, ele diz em sua carta aos coríntios, que a gente pode fazer muita coisa, até coisas extraordinárias. A gente pode até entregar o corpo da gente para ser queimado. Mas se a gente não tiver amor, não adianta ser um mártir. Não adianta morrer por esse evangelho. Se for por religiosidade. Se não for por amor. Se a motivação está errada. Aleluia. Aleluia. Ah, quantos cristãos são tão zelosos pelos costumes. Brigam. São tão perseverantes. Lá na sua crença. São os fariseus dessa época. Fariseus pós-modernos. Que Deus nos livre desse mal. Que Deus me livre de não viver a essência desse evangelho. De ficar apegado às coisas humanas. Ao que me ensinaram ontem, anteontem, ano passado, anos atrás. Se eu não estiver disposta a todo dia dizer, Jesus, muda a minha mentalidade e me ensina realmente o que é ser uma verdadeira cristã. Um verdadeiro cristão. É uma religiosidade vazia. É uma preocupação com coisas tão pequenas. Um dia desses, vi um homem tão preocupado. Tão preocupado. Chamando os crentes de lixo. Porque tem crente que está na igreja da placa tal e vai para outra igreja. E fica usando isso, usando aquilo. São um bando de lixo. Saíram da igreja. Estão na igreja agora tal. Porque... Aí, um mês depois, estoura a bomba. Eu não quero falar para não ser tão específica num caso tão sensível que marcou a nossa igreja nesses últimos dias. Mas alguns já devem entender o que eu estou falando. Perdeu a motivação verdadeira, a essência. Começou a se apegar aos costumes daqui. Aos hábitos religiosos. E se esqueceu do principal. Aí Jesus diz, vocês estão trabalhando. Você está aí pregando. Você está aí vivendo. Oh, Clarícia, você está na rádio de manhã. Depois você vai para o seu de oração. De noite você está no cu de doutrina. Depois você está ali fazendo a minha obra. Lá no teu ambiente de trabalho. Isso, aquilo, aquilo, aquilo. Clarícia, agora você está fazendo errado. Tu perdesse a tua motivação. A motivação verdadeira. O amor. O amor. A tua mentalidade virou uma mentalidade religiosa. Eu não me preocupo mais com vidas. Eu me preocupo com aparência. Eu não me preocupo mais com o que está dentro. Eu fico me preocupando com o que está fora. Eu coloco os dogmas. Eu coloco os costumes. Eu coloco tudo acima das vidas. É mais importante o que eu vejo. Aleluia. Do que o que eu não vejo. Eu paro de olhar para seres humanos. E começo a olhar agora para aquelas pessoas como pessoas que devem carregar um jugo pesado que o próprio homem coloca sobre eles. Aleluia. Era assim que os fariseus faziam. Colocavam tudo debaixo de um jugo. Ai, Jesus chega. Oh, Jesus é lindo demais. Ele chega para desfazer isso tudo. Para desfazer isso tudo. É por isso que eu prego tanto isso aqui na Rádio Novas de Paz. E me orgulho do meu pai. Homem de Deus. Pastor Francisco Técio. Homem de visão. Desde pequenininha eu vi pai um dizendo. Jesus não tem placa de igreja. Aleluia. Não tem igreja A, nem B, nem C. Nós somos uma só. Aleluia. Aleluia. Ai, Jesus chega com essa iniciativa de dizer assim, olha, vocês, vocês botam os negócios em cima do povo que nem vocês fazem. Vocês ficam cobrando o povo o que vocês não fazem. Vamos mudar esse negócio aí. Vocês botam os fardos em cima das pessoas que vocês não carregam. Vocês ficam aí com essa conversinha fiada. Cobrando isso, aquilo e aquilo lá. E vocês estão aí. Vivendo uma vida trouxa. Bora. Volta todo mundo ao primeiro amor. Saiam deste caminho da religiosidade. Aleluia. E vivam o verdadeiro evangelho. E basado no amor. Oh, amado, amada. A religiosidade é o que tem atacado a muitas igrejas. Que tem me atacado. A gente vai perdendo o amor. A gente vai perdendo o amor. A gente vai fazendo com que Jesus seja aquele negócio lá no domingo. Cantozinho. Adora. Às vezes cai uma lágrima do roxo. Depois volta pra casa e a vida continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. As coisas não mudam dentro da minha casa. Porque eu me tornei uma religiosa. Você tá entendendo? Você se tornou um religioso. Oh, Deus. O que eu acho interessante e eu quero repetir pra você aqui. O que o povo tava trabalhando. O povo tava... Tava intensamente envolvido com Deus e com a obra de Deus. Mas não estavam fazendo com a motivação correta. Não estavam fazendo com amor. Estavam fazendo errado. Aí Jesus diz. João. Avisa pra eles que eles... Precisam se arrepender disso. Precisam se arrepender. Aleluia. Se precisa se arrepender é pecado. Se Jesus fala que... Eu caí nisso aqui é porque... Eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. E em Deus... Viver essa vida de intimidade. Diária. Constante. Parar de ficar colocando Jesus em último plano. Amanhã a gente continua essa palavra. Senão vai acabar o programa. E eu não paro de pregar. Tem muita coisa aqui pra gente falar ainda. Mas amanhã eu quero falar sobre esse arrependimento. Sobre você que perdeu a paixão. Que perdeu a motivação correta. E algumas coisas que contribuem pra que esse amor não perca a intensidade. Pra que você não venha a cair. Ou se você caiu. Você identificar porque caiu. E se levantar. Amém? Amanhã eu estarei aqui novamente. Meditando com você nessa palavra. E trazendo mais. Do que Jesus tem pro nosso coração. Amém?